Rai Fini ou Ai Han Passo Ida, prepara material Fini ou Ai Han, que tá carro malu Bidão ou modelo fatensira selo, sira o solução Ba prevene anintama no ataca lahou Ita tenki haketak faten, nebe erai fini Ba kuda hosi ida, nebe fini, nebe usa ba konsume Sekarik ita usa boter ou faten ki xira Depois ita precisa ta uxira iha faten bor Hanessan prevenção ba lahou Passo Rua faten tau fini Faten Rai ou faten habai aihan Meten no faten seguro Labela hatur faten fini direita iha rai ou okos Usa modelo balung ou si hadak ou ai Tedeschi Amém.